Olha a confusão ali dentro da área, o árbitro está marcando o pênalti, o árbitro marcou o pênalti, é pênalti sim para a equipe do Flamengo do Piauí, ele mesmo quem vai para a cobrança se projeta para cobrar de perna direita, 39 primeiro tempo, Jhoniel cobrou, gol! O Flamengo! Jhoniel de perna direita para o fundo do gol!